Olá, mais um informativo Adventro. O senhor está contando alguma marca, algum site de anúncio ou até nosso próprio site www.adventropub.com.br Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o equipamento 600 litros. O nome dele é 600 Fenix, indicado para seringueira. Por que? Ele contém uma turbina super turbo. Dá uma olhada nela. Com uma aérea de 850 milímetros, para dar uma grande eficiência de vazão de ar para cima. Cerca de 116 metros cúbicos por minuto. Isso é muito vento jogando para cima. Por que? Para estar atingindo as copas mais altas, cerca de 25 metros de altura. Esse equipamento 600 litros, fabricado pela Adventro Pulverizadores, localizado aqui em Valente Gentil, eu vou dar apenas um resumo dele, como é a estrutura dele. Ele vem com uma bomba já JP-75, filtro também para estar purificando a água, com uma super polia, como vocês podem estar vendo aí. Engraxadeiras individuais. Para que? Para estar engraxando os mancais da Ersten. Ele vem também com a tela filtro, que eu vou estar mostrando para vocês. Tela filtro. Regulador de pressão. Não sei se vai dar para vocês verem aqui o regulador de pressão. Muito simples. O válvulo de alívio geral. Regulador de pressão. Quanto mais apertar, mais pressão vai dar. Quanto mais soltar, menos pressão vai dar. Manômetro. Para estar regulando a pressão de acordo com a libragem que for trabalhar. E registros para estar abrindo de um lado, apenas a turbina. E registro do outro lado, para estar abrindo o registro, a turbina do outro lado. Essa turbina, ela é super eficiente para a seringueira. Por quê? Ela tem um sistema que o senhor pode estar passando na seringueira nova também. Como por exemplo, essa abertura lateral. No caso, como ela está fechada, ela vai estar jogando a seringueira adulta para cima. Agora, seringueira de 4 anos já, já dá para pulverizar com esse equipamento. Você vai estar abrindo a lateral, é apenas puxar. Puxando, ele vai estar abrindo a lateral. Vou abrir a outra para vocês verem. A outra lateral também. Quer dizer, ela vai estar pulverizando lateralmente as árvores pequenas. E quando for pulverizar a adulta, apenas fechei um lado. Fechei o outro. Pronto. Está pulverizando a seringueira adulta. Vamos dar mais uma olhadinha no equipamento. Agora, eu vou estar funcionando para vocês verem a eficiência desse equipamento. Como aqui eu não estou no pé de seringueira, está o pé de pinos aqui, que é super alto também. Vocês vão ver a altura que esse equipamento... Vão para o pé de pinos aqui. Vão para o pé de pinos aqui. Vão para a frente! Vão para a frente! Vão para o pé barulho! Vão para a frente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.